A sua emoção, escolher uma das equipes pra torcer, e que viste o melhor. Ajeto Lagos de Nox, aquele abraço da nossa equipe esportiva. Apito os árbitros, está valendo. E já mexe na bola a equipe do Avenida, já botando em direção do ataque, vem tudo, fez o corte. A bola sobrou lá do outro lado do campo dele, que é Marcelinho. Aí Marcelinho, na canhota, vê o desenho, a bola saiu, arremesso manual. Os primeiros movimentos, essa grande abertura aqui no povoado, já vai mundo, aí vai Marcelinho pra cobrança do arremesso manual. Aí já cobrado o arremesso, vem pra bola, vem pra bola, vem equipe do Avenida, já tirando com a Andorona, já bota, foi o Coelho, Carlos Assis, recebe a bola. Vem da equipe do Avenida, com o domínio de bola do lado esquerdo do campo, vem Toró. Aí Toró fez o corte de cabeça, mais o arremesso, aqui à minha direita. Arremesso que vai, essa equipe do Avenida. Aí já vai pra cobrança do arremesso, aí vai pra bola, vem pra bola. A equipe do Avenida já com o domínio de bola, vem com ele, Carlos Assis, na marcação tem Piriguete, aí Carlos Assis, botou em direção do ataque, Piriguete, já chegou ali, roubando, botando pro ataque pra Marcos. Aí Marcos não conseguiu o domínio, tiro de meta, Luziano. Primeiro tiro de meta do jogo, Batata, realmente o Marcos não teve domínio da bola, segue aí, 0x0 em nome da Prefeitura Municipal de Luziândia, agora é trabalho. Aí a bola saiu do lado, do lado direito do campo, toda bola foi pra bola, foi pra bola, chegou ali com ele o Marcos, não levou esse, não é jogado a bola, vem tirando aqui a meta do goleiro, o Danilo, o goleiro ali, o Danilo, foi pra bola com muita calma, sem pressa, e vai botar a bola pra devolver pro jogo. Você, torcedor brasileiro, acompanhando as emoções do futebol. Aí a bola vai pro jogo, chega em direção do ataque em busca dele, que é Marcos, Marcos, vai pra bola, vem na marcação. Aí Marcos chega, trabalha, vem Dodoga, Dodoga fez o corte. Aí Dodoga anda com o domínio de bola pela ponta direita, vem na marcação, vem, fez o corte, Marcelo, já bota pro ataque. Aí da equipe do Terezinha, dizem que vai pro ataque, vem com ele, Marcos, chegou, acabou o tempo pra ele nos... Grande abertura, gols, é lanço, você pode amanhã acompanhar pelo Altato, JP, portal ali da cidade de Jaque Pires, e não do nosso parceiro, o Arnaldo. Aí aquele Luciano, já acompanhando aqui, vem o zagueirão da avenida, já tirando de qualquer maneira, botou em direção do ataque, vem Dodoga, fez o corte, se abrô pra seringa, aí ergueu a cabeça, virou, virou pro lado direito pra Dodoga. Aí Dodoga pra cá, Ruzacic, Ruzacic tem o domínio de bola, vem na marcação dele, que é Marcelinho, Marcelinho, já deu o Totózinho, vem com ele, Dodoga, bateu, bateu, mas passa a ilogia da meta do goleiro Danilo Luziano. É, realmente o Dodoga pegou muito mal na bola, eu falo sempre nas minhas narrações, onde Dodoga tá trabalhando, é, tá jogando, Madato. É um lateral direito que tem muito potencial, e acredito eu que vai dar ainda muitas alegrias. O Danilo Luziano desse, gosto muito de futebol, desse garoto, camisa número 20, o Dodoga. Aí vem pra bola, vem pra boa, vem com ele, Marcelinho, do lado esquerdo do campo, que tem o domínio de bola, aí chega Dodoga na marcação, roubou mais uma Dodoga, chega, trabalha, bota pro ataque, aí da equipe do Avenida que tem o domínio de bola, vem com ele, Duda, na marcação, Duda, sempre ele, Duda, vem com ele, Toró. Toró chegou e pegaram o Toró. Foi ele, Carlos, os assis biliscou o Toró, Luziano. Realmente pegou ali, é, pegou a perna do Toró, mas no erro de saída de bola ali, tudo começou pelo caminho número 4, o Duda, né, no passo errado, né, Toró chegou ali pra consertar, mas foi tocado pelo adversário. Aí Marcelinho jogou dentro da área, Louro fez a defesa, primeira participação do goleirão, Louro do DF, já batendo pra bola pra trabalhar, aí chega, trabalha, vem pra bola, vem Marcelo, recupera Marcelo, sai do primeiro marcador, vem da Marcelo, pôr de bola, na perna direita, que é boa, botou o jogo pro lado direito, Marcelinho, Marcelinho, Marcelo, Samuel, bota no joelho, chegou, dominando a bola, chega, trabalha a bola pelo sítio central, vem da marcação, vem da equipe do Avenida, que tem o domínio de bola pelo sítio central, aí quando Carlos assis, sobrou na bola pra ele, que é Marcelo, aí Marcelo, Marcelo pra Marcelinho, novamente Marcelinho pra Marcelo, aí chega com ele, vem com ele, seringa, botou de graça pra Piriguete, aí Piriguete, segueu a cabeça, caçando a pichão pra não tocar a bola, tocou pra ele, que é Samuel, saindo pela ponta direita, chegou, vem com Bazuca, Bazuca fez o corte, e recebeu a foto, Bazuca, Luziano, e realmente, Batata, a foto investiu ali no Samuel, na tentativa de dar ali, um lesão, na volta da equipe, atual campeão desse campeonato, Batata, ok, Luciano, ok, você, torcedor brasileiro, você que gosta de futebol, as emoções, é que, aí foi tudo, fez o corte, chegou, vem pra sobra de bola, ele que é Marcelinho, aí Marcelinho, foi pra cobrança, se obrou pra ele, Carlos Acena, cobrou da área, Messe Manaus, já tem o domínio do bola, a equipe do Avenida, chega, trabalha, toca curto, entrou dentro da área, corta, Periguete, Periguete, bota a interação do ataque, busca dele, que é Marcos, aí Miquel, na marcação, dele, Marto, Miquel contra Marcos, Miquel fez o corte, mas a bola saiu, é escanteio, Luziano, segunda tentativa ali, do Marcos e Miquel, Batata, vamos prestar atenção, esse empate aí, esses dois jogadores, todas elas, o Marcos conseguiu, é, conseguiu aí, o tiro de canto, Batata, aí Marcelão, Marcelão, aí chega, Torão, 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 bateu na orelha da bola, Torão, Luziano, e pegou muito mal, Batata, Batata, quer deixar aqui, registrar a presença, da professora Lidiane, a minha irmã, tá aqui juntamente, com a sua filha, Clarinha, rapaz, aí ok, deixar um abraço aí também, para o nosso amigo, Zé Custódio, da região do cantinho, Alô, Zé Custódio, aquele abraço, garotinho, aí bota no peito, foi na marcação, mais uma falta de ataque, falta de ataque, se aperrear o homem, ele dá aí um arame, aí para quem fazia o primeiro golpe, é lado, é, se saiu um para desafiar o Zé Custódio, aí sai arame, ele tá só esperando, oportunidade, se saiu ali, tutucando ele, ele vai para cima, aí a bola saiu ali, pelo meio do fundo, chega, tiro de meta, Luziano, só tiro de meta, Batata, sem perigo nenhum, a meta do goleiro Louro, e a bola já tá rolando, realmente Zé Custódio é perigoso, rapaz, aí seringa, já bota a bola devolvendo para o jogo, fez o corte, Duda, aí vai para a bola, vai para a bola, Carlos Assis, subiu no segundo andar, Carlos Assis, água gelada, sua escolzinha estupidamente gelada, valeu, Francinho, esse aí não tem medo de algo, valeu, garotinho, tamo junto, se misturaça, aí a bola vai em direção do ataque, vem com ele Marcos, Bazuca na marcação, ainda Marcos, trabalha, vem com ele, que é Bazuca, aí Bazuca sai do primeiro, marca a doida com domínio de bola, chega, trabalha, vem para o ataque, e quando o seu árbitro marcou, Luziano, marcou, Batata, pega o Marcelinho ali, camisa número 14, deu ali um totózinho ali no tornozeiro ali, no Matias, no Matias, camisa número 9, marcação cerrada em cima ali, do atacante da equipe da Avenida, realmente, camisa número 9 sempre é perigoso, portanto, tá certinho aí, a equipe Terezinha Diza, não dá espaço para esse atleta, camisa número 9, porque ele é muito perigoso, Batata, valeu, deixa um abraço aí também para o nosso, onde tem bola rolando, vamos estar junto, Arnaldo Adates JP, da cidade de Joaquim Pires Piauí, valeu garotinho, sempre bola rolando, valeu Arnaldo, estamos juntos e misturados com a galera, aí bola parada, vai Carlos Assis, tomou distância, tomou terreno, Carlos Assis, bateu, bateu, desviu, desviu, e aí, e em direção certa, Luziano, para a Josarinha, cabeça, né, incendendo ali o primeiro escanteio, a favor da equipe, do Avenida, usando aqui, do seu lado esquerdo, do seu ataque, aí é bola, tiro de canto, que favorece, a equipe do Avenida, tá lá, aquela marcação, aí ele, o Zagueirão Miquel, chegando ali, chegou, trabalhou com ele, Carlos Assis, subiu, mas não conseguiu, êxito na jogada, estamos trabalhando, em nome da Prefeitura Municipal, de Mugilão e da Administração, Prefeita Fernanda Marques, em nome da Secretaria Municipal de Esporte, Secretário, Júnior Portela, Subsecretário, o Alves Neto, em nome da, da Comissão, Organizadora, Família Viral, em mais uma Jornada Esportiva, Lusiano, é verdade, Batata, é verdade, sim, tá aqui por aqui o Samuel, né, que é o organizador dessa equipe, dessa competição, é claro que ele tem vários parceiros na, na organização, né, é verdade, né, não faz nada sozinho, até porque organizar, que é pirata, dá muito trabalho, quero deixar aqui um abraço também, ô Batata, para o Anderson, presidente da equipe do Ideal, rapaz, aí da região, ainda 87, tenox, aí com certeza, Lusiano, com certeza você torcedor brasileiro, acompanhando as emoções do futebol, aqui vai para a cobrança, a bola vem por baixo, com ele Samuel, aí Samuel, ergue a cabeça, bota em direção do ataque, em busca dele, que é Marcos, aí Marcos, louro, saiu no avô, saiu fácil, tocando para ele, que é Miquel, Miquel, ergue a cabeça, Matiz, 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 quase chega abrindo o placar, nessa grande abertura, Lusiano, Matiz, é a terceira vez, que a equipe da Avenida, chega ali no jogo aéreo, tá gostando dessa brincadeira aí, quero fazer aqui uma correção, não é o ideal, é o Asecas da 87 Denocos, aí ok, Lusiano, trazendo informações para você, torcedor, que está juntos e misturado com a galera, que está aqui com a nossa equipe esportiva, ó, tem uma camisa aqui, que vai ser sorteada aí para a galera, o louro, da capital, de Brasília, capital do Brasil, que trouxe aí, lá do DF, trouxe aí uma camisa, claro, que vai ser sorteada aí, para você, torcedor, que está acompanhando aqui hoje, nessa tarde maravilhosa, Lusiano, é verdade, mas está aqui uma camisa, né, via diretamente da cidade Brasília, é, para a torcida feminina, por sinal, uma camisa muito bonita aí, patrocinada aí pelo goleiro louro, camisa número 12, arqueiro da equipe, do Avenida, aí ó, que Lusiano subiu a bola, foi para Matiz, viu o goleiro Danilo, e o árbitro tapotando o que ali, Lusiano? É, o que aconteceu ali, Batata, foi na hora que o Danilo saiu na bola, ele, ele socou a bola, né, mas se chocou ali, com o atacante da equipe da Avenida, com o seu zagueiro, né, caiu de mal o jeito, é verdade, do Teresina, Batata. Aí ó, Lusiano, aqui você, acompanhando as emoções do futebol, tudo como começou, aqui hoje, aqui no campo do povoado, do São Raimundo, que é o parque do jogo, aí já vai para a bola, chega, trabalhe, a bola subiu de goleiro, para goleiro louro, Lusiano, eu falava em cerveja gelada, lá com o Francinho, ali também com o seu Ambrose, tem ó, água mineral, e também cerveja gelada, tá certo? Para a galera que gosta de tomar uma, aí a bola vai em direção, mais a vez do goleirão louro, aí louro, usando sua experiência, baita goleiro louro, aí vem coelho, aí chega, trabalha, a bola saiu lá direita, mais um arremesso, o Manuel Lusiano, mais um arremesso lateral, Batata, a favor da equipe, o Teresina, que está na cerveja de lá, além do Ambrose e o Neto, também o Ambrose e o Pai, Batata, é, o Ambrose e o Pai, o Ambrose e o Neto, pai e filho, rapaz, ali tem uma turma de palmeirense, olha atrás do gol ali, lá, olha, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, é, e sem falar para meus encostórios, levantou até o braço já, rapaz, ninguém vê camiseta do Flamengo, será porque não ganhou nada esse ano, rapaz, hein, Palmeira ganhou, aí tem camisa para todo lado aí, ó, para o lado direito, lado esquerdo, é verdade, Batata, até porque é a equipe que está jogando o melhor futebol no país, vamos ver, sejamos sinceros, é a equipe do Palmeiras. Aí vem para a bola, vem para a bola, mas elenco eu acho que é o do Flamengo, elenco, eu sou tricolor paulista, mas eu acho que elenco é o do Flamengo, não ganhou foi nada, mas elenco é o do Flamengo, aí você acompanhando mais a jornada esportiva aqui hoje, no povoado do São Raimundo, aí chega, trabalha, foi Duda, saiu, tirou de cabeça, aí vem com ele, vem Marcos, já Márcio, já tem o domínio de bola, aí chega, sobrou para a seringa, 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 botou para ele que é Matias, aí Matias, boa de bola, chega, trabalha, bota em direção ali, a pequenária, chega, trabalhou, vai com ele, que é Carlos Aziz, sobrou para ele, que é Marcelinho, aí Dodoga, Dodoga brigando pela bola, chega, trabalha, sobrou novamente para ele, Marcelo, Marcelo na canhota, rodou de bola, de Marcelo para Marcelo, vem com ele agora, já ilucido central, aí vem com ele, Toró, 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 ficou para trás o Toró, aí a bola sobrou para ele, Matias puxou para o lado esquerdo, que nem a bola, ele bateu, passa a direita, do goleiro Danilo Luciano, sem perigo nenhum, é verdade, mas a jogada do Matias foi muito bonita, virou da direita para a esquerda, deixou ali, é você torcedor, acompanhando as emoções do futebol, foi lá na chapada, do Stemirão, e fez isso mesmo, Pelado? Vai, valeu, a bola continua, lá do vem Samuel, foi para a bola, foi para a bola, veio com ele, aí subiu, aí vem Marcelinho, que tem o domínio de bola, deu aquele dotozinho, recebe a bola, Samuel Samuel, que tem o domínio de bola, a bola sobrou à direita, o goleiro louro, chega, tira, tudo de qualquer maneira, aí já devolve a bola para o jogo, chega, trabalha a bola, sobra do lado esquerdo do campeonato, que é Marcelinho, aí Marcelinho, bom de bola, já tem o domínio, vem com ele, Duda, toda botou a bola para ele, que é Toró, aí Toró, cala os assim, subiu de cabeça, sobrou para ele, Matias, Passa à direita do goleiro Danilo Luciano, rapaz, eu não entendo, que brincadeira é essa, de zagueiro para zagueiro, toca, fica ali o zagueiro, Duda, Marcelinho, brincando com a bola, aí a bola sobrou, chegou, subiu de cabeça, Miquelas, Miquelas subiu de cabeça, mas apenas ali, apenas numa boa para o goleirão da equipe do Teresina Dizel, Luciano, a equipe do Teresina, como a equipe também do Avenida, chegando já com perigo na meta do gol, Luciano. É verdade, o jogo está bem equilibrado, mas a Avenida está um pouquinho melhor em campo, quando chega a meta do goleiro Danilo, chega sempre com perigo, chega mais organizado, toca nessa bola, duas vezes ali, por erro de marcação do adversário, ou seja, pelo setor defensivo da equipe do Teresina, que está querendo brincar com a bola ali, na meta do goleiro Danilo, principalmente no lugar, onde zagueiro nenhum pode brincar, Batata, até porque tem ali o camisa número 9, o Matias já chegou três vezes, e quando chega, chegou com perigo. Atenção você, acompanhando as emoções do futebol aqui, com a nossa equipe esportiva, com a força, com o Eduardo Batata e Luciano, aí já vai para a cobrança, Marcelinho do Aramense, mandou para ele, que é Marto, Marto, não conseguiu também, o de bola sobrou para Louro, aí Louro que já despachou a redonda, em direção do Batata e fez o corte, o zagueiro é o Duda, aí sobrou lá do outro lado do campo, vai mais um arremesso manual, arremesso que favorece a equipe do Avenida, aí vai o Dodoga, já bota para ele, para ele Matias, aí chega, trabalha, roubando a bola, sobrou para o Dodoga, Dodoga fez o corte, com ele que é o Duda, aí Duda chega, sempre do jeito que ele gosta, aí vem Toró, Toró, já deu o Totózinho, aí chega, recupera a bola com ele, que é o zagueiro da equipe do Teresina, chega, trabalha, vai Samuel, 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 acabou o campo para ele, Luziano, acabou ali o campo para o Samuel, Batata, agora está jogando aqui pelo lado direito, agora está ali na esquerda, deve ser aí um esquema tático, apontado aí pelo treinador Fabinho, Batata, aí com certeza, com certeza, é lá de Luziano, a goleada que o Juventus levou alto, se fosse aqui, já tinha dado a Deus, mas lá ainda tem esperança de classificação, Chiquinho, e ele vai levar jogador que não foi, de informação que ele teve do Sfalque, agora vai trazer jogador para recuperar esses pontos perdidos, Luziano. Olha, Batata, sempre em campeonato onde o Chiquinho, é, é, de disputa o campeonato, sempre ele monta bem, monta um bom elenco, e acredito eu, pelo campeonato que tem aí premiação, 16 mil reais, acredito eu que lá em Chapada Damiões, o Juventus não vai fraco para aquela competição, perdeu pelo trocadinho 5x0, sim, perdeu, é coisa do futebol, é, mas tem tudo para ganhar a próxima partida, e se classificar para a segunda fase, Batata. Quem está me passando essas informações aqui é o Pelado, eu já sabia do resultado, eu soube ainda ontem, quero deixar aqui um abraço, Batata, a gente está aqui na presença do meu sobrinho, Palmeirinho e do Fernando, da Dominique Taqueira, aí ok Luziano, ok você torcedor brasileiro, acompanhando as emoções do futebol, aqui no campo do Sr. Raimundo, que é o papo do jogo, aí na bola parada chegou Marcelo, fez o corte, aí Miqués, chegou, Marcelo tirou, tirou Marcelo, evitando o gol Luziano, evitando o gol Batata, o gol do capitão da equipe do Avenida ali, o Miqués, camisa número 4, registrar aqui a presença também Batata, a galera aqui da base redonda, Angelin, acertamento Angelin, ali do tabuleiro, nesse tabuleiro São Nicolau, Muri Cizinho, enfim, toda essa galera que está acompanhando aqui, essa grande abertura do Teotão Batata, ok Luziano, ok Bazuca, já na cobrança da remece manual, a bola vai pegando, pegando, chega, tira de qualquer maneira, sobra para ele novamente, majuca, aí bota no peito uma grama, coelho queimar, se põe de bola, botou na canhota, chega coelho, me derra, aí vem para ele, Toró fez o totózinho, a bola saiu, para a linha de fundo, ó, informação, a equipe do Juventus, vem para campo aqui ó, não pode levar, é muito bom, porque se levar vai embora, isso é um tiro, é pelado, é só um tiro, se acertar fica, se perder vai embora, joga quando Luziano? Sexta-feira, com a equipe do Nova Esperança, aí mais um compromisso, difícil, difícil, Chiquinho, se prepara, porque na verdade, nessa competição aqui, não tem jogo fácil, né, ele está aqui em final, um ano com o Janto Recanto da Ema, e a outra, lá no estádio municipal, Raimundo Marques Luziano, rapaz, nos meus comentários, eu esqueci ali, o campeonato, o oitavo campeonato, lá no Recanto da Ema, Batata, também está nas semifinais, dia 24, já tem a grande final, tanto lá no Recanto da Ema, como também, lá no povoado Fruteiras, ali próximo ali, a Pedra Branca, lá em extrema ali, taça vereador 12 Malopes. Dia 24, tem três decisão, eu não sei para onde eu virar, já está descartado, aí a bola vai em direção, vem Dodoga, chega, chega, tira, vem com ele Marcelinho, aí bota a direção do ataque, fez o corte, seringa, sobrou para ele Marcelinho, aí bota para ele, chegou, periguete, botou, sobrou para seringa, mais uma vez, vem Marcelo, aí Marcelo, sobrou para seringa, chegou, fez o corte de cabeça, arremesso manual, aí vai para cobrança com ele, que é periguete, periguete, botou lá no meio da confusão da zaga, vem com ele, Carlos Assis fez o corte de cabeça, saiu, subiu, Carlos Assis fez o corte, é escanteio, é escanteio, que favorece a equipe do Teresina Diesel, aí sobrou, vem com ele, a bola vai viajando, viajando, vem Samuel, aí Samuel, que tem o domínio de bola, chega trabalhando a bola Samuel, que está defendendo o Fluminense, da capital do estado do Piauí, aí chega Dodoga, chega rascando Dodoga Lusiano, falta, marcou a foto aqui, o batata do Eduardo, e o Samuel, por reclamação, pegou aí o primeiro amarelo do jogo, até porque, o árbitro Eduardo já tinha marcado a falta, mesmo assim, o jogador foi lá reclamar, e às vezes reclamar com o árbitro, não dá certo, além do Dunga Batata, está também ali o nosso parceiro Nicolas, com a mão, está ali com os braços, está com frio, com os braços cruzados, ao lado aí do zagueiro, o gordinho agora, valeu você, valeu você torcedor, acompanhando as emoções do futebol, valeu Dunga Multimarcas, aquele abraço garotinho, estamos juntos e misturados com a galera, aí vai na canhota, pão de bola, tomou dois, três passos com ele, Marcelinho, 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 nas mãos do Louro, 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 que veio do DF, para fazer o seu trabalho, para mostrar o seu talento, aí a bola sobrou lá do outro lado do campo, ó Luziano, ó, o Louro de Brasília, vem final de ano, férias, está aí ó, Samuel, também de férias, lá do Fluminense de Terezinha, também está aqui ó, dois baita jogadores, Luziano, exatamente, o Samuel, dependendo das cores da equipe Terezinha Dizel, né, e o Samuel, e o goleiro Louro, dependendo das cores, do Avenida, final de ano, eu tenho muitos atletas, para a cidade de Luziano, e já aproveito e vim, mostrar aqui o seu talento, aqui, na, no campo aqui, do Macaxeiro, e seu Macaxeiro está ali, para assistir o jogo, é homem, para ali que é homem, aí, ok, falando em Louro, já está aí uma decisão, do, regional de veteranos, defendendo a equipe do BRB, no estádio municipal, Raimundo Marques, ontem, conseguiu a classificação, aí, bola parada, lá do lado direito do campo, que favorece a equipe do Terezinha Dizel, vai para a bola, ele, Samuel, Samuel, da capital do estado do Piauí, jogador da equipe do Fluminense, da capital do estado, aí, vai Samuel, tomou dois, três, passos do terreno da Gordinha, chegou, trabalhou, jogando em sada, jogou errado, aí, recupera a bola, Samuel, aí, sobrou para ele, que é bazuca, bazuca, para ele, Dodoga, aí, Dodoga, Zão, olhou pelo ciclo central, bota no peito, na grama, tem o domínio de bola, chega trabalhando a bola, resolve mais uma vez, com ele, que é Marcelinho, deu de graça, aí, vem com ele, Carlos, Zassi, Carlos, Zassi, tem o domínio de bola, bota direita, vem na marca seu, bota direção do ataque, chegou com ele, Danilo, corta, piriguete, aí, bota no peito, na grama, rasga, toró, rasga, toró, toró, chegou para onde é, deixa aqui um abraço também, para minha parceira ali, minha amiga, Jaqueline, e também para o Reinaldo, vem com ele, Zagueirão, Miquel, já botando a bola para o jogo, chega trabalho, aí, vem para a bola, vem para a boa, aí, sobra lá do lado esquerdo do campo para ele, que é Marcelinho, Marcelinho, que é o tio, donadinho, botou para Toró, aí, já botou pelo ciclo central, botou para Samuel, Samuel, topou errado, vem para a bola, recupera com ele, que é Dodoga, Dodoga, botou para Matiz, Matiz, não conseguiu, Exitou na jogada, aí, novamente, ele que marcou ele, é Carlos Assis, agora errou, agora errou o Dodoga, Luziano, a famosa Ibirra, Batata, a famosa Ibirra ali, pegou muito mais na bola, registrar que é também a presente, nosso parceiro comerciante, nosso parceiro Eduardo, o Eduardo ali, do povoado extremos, Raimundo Eduardo, Batata, ali, do povoado extremos, lá na linha do camisa, do, parece que é do Manchester, do Liverpool, é, a paul de falar, diz que é no braço, Miguel, aí, você acompanhando as emoções do futebol, aqui no povoado São Raimundo, abertura do décimo primeiro, Campinas Dance, valeu família Ibirra, valeu você torcedor, acompanhando as emoções do futebol, porque nós somos apaixonados por futebol, aí vai lá ele, louro, 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 bateu na gordinha, bateu pro direito, chega, trabalha, vem com ele, recupera a bola, a equipe do Teresina, vem com ele, Carlos Assis, botou ali, aí, Gongo, já no jogo, Gongo, aí, chega, trabalha, novamente ele, que é Carlos Assis, que tem o domínio de bola, aí, na perna direita, virou, 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 pra Dodoga, Dodoga, que tem o domínio de bola, aí, Dodoga, que tem o domínio, na marcação dele, Marcelinho, aí, desce o manual, vai pra cobrança, dar imensa, ele quer Dodoga, aí, Dodoga, chega, bota no meio da confusão, bota no peito, na grama, ele quer o Duda, aí, chega, trabalha, vem com ele, o molequinho, o garotinho sabe jogar, aí, vem com ele, Samuel, desceu, dois, deixou três, ficou no seu Samuel, que jogada do Samuel, Luziano, jogada, é, típica de lateral, jogada típica de lateral, fez um salseiro, chamado Luziano, exatamente, ele que defende as cores do Fluminense, tricolou da capital, Teresina, é lógico, na categoria de base, é verdade, mas foi uma linda jogada, depois que ele caiu, reclamou muito, cabe trás, segundo ele, ele foi empurrado, e me parece, batata, que ele incitiu, percebi, na hora que ele caiu, ele travou o pé, no grama, no gramado, batata, daqui eu percebi, quando ele caiu, o pé de apoio, ele travou, zero lá, zero K, zero Teresina Diesel, zero também Avenida, aí o Gogo chega no primeiro pau, tirando ali a meta do perigo, da equipe, do Teresina Diesel, aí vai para a cobrança do aremeço manual, estamos se aproximando, claro, já passando da metade da etapa, iniciou a bola, vai pelo cinco central, vem Matias, deu de cabeça, vem com ele Gogo, Gogo que tem todo o corredor, do lado esquerdo do campo, chega trabalhando, acabou o campo para o Gogo, 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 para a bola, e acabou o campo, o Magio, Luziano, olha Matias, a bola que ficou muito ali na frente do Gogo, ele perdeu o domínio da bola, aí quando ele perdeu o domínio da bola, ela saiu, o Abitê do lado estava ali na linha, acompanhando o lance, e a bola já estava lá, não bateu, vai, 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 o que foi que tu fez, Carlos Assis, ou a pintura de gol perdido, Luciano, quando começou na bola perdida aqui no meio de campo da equipe do Terezinha, a organização da família Miral sempre apoiando, aqui fazendo o melhor para ver o incentivo do futebol no povoado São Raimundo, aí já bate na bola o goleirão Danilo, levando para o jogo, botando o peito na grama Carlos Assis, o Carlos Assis não vai dormir hoje à noite, não vai dormir com esse gol perdido, Luciano, olha, realmente não pode baixar a cabeça, realmente o gol, dava para fazer, eu praticamente, eu fazia esse gol, né, mas dentro das quatro linhas, ali, o zagueirão chegando ali, fungando no cangote, o cara tem ali, de seis a dez segundos para pensar, e ele pensou e chutou e pegou muito mal, Batata. Alessandra está aqui, ainda passa a mão na cabeça, não sabe o que aconteceu com o Carlos Assis, é, mas só perde quem está jogando, garotinho, aí Carlos Assis que raio para a jogada, chegou para a bola, para a bola, a bola saiu do outro lado do campo, é mais um arameço, manual, aí vai estar cobrançando arameço, a equipe, do Avenida, tem longo em campo agora, na Avenida, Luziano, entrou e já entrou dando trabalho, aí vai com ele o goleirão, o zagueirão Duda, olha o jeito do Danilo sair jogando, Luziano. Na verdade, ele saiu foi errado, Batata, quando ele viu que não dava para ele chutar, para ele encaixar a bola, ele chutou, fez certinho, porque se ele pega essa bola, ele estava fora da grande área, foi inteligente o goleiro Danilo, que tem muita história do futebol. Aí a bola fez jogada, chega trabalhando, sobra para Gongo, Gongo, veio o desenho no piriguete, e a bola saiu aqui à minha direita, é escanteio, é escanteio que favorece a equipe do Avenida, em nome de CN Rações, CN Rações fica localizada na, o José de Melo, no centro de Luzilândia, aí vai para a cobrança, aí Gongo, o gol do Matheus, na rede, pelo lado de fora, Luziano, é, pegou a mão, realmente ali o Danilo, nem fez o goleiro Danilo, nem fez ali, aquele modo, aquele gesto, e na bola, porque ele percebeu, que a bola já tinha saído, tocou na rede, pelo lado de fora, é verdade, no mesmo momento, o ator Eduardo, já fez o sinal, só de tiro de medo, deixa aqui um abraço também, para o cabeleireiro ali, nosso parceiro, aí ok Luziano, a bola vai viajando, viajando ali, em direção do gol do Danilo, Luziano, eu não tenho, 100% de garganta, porque, agora no meio da semana, a gente esteve lá no memorial, Edilberto Marques, em uma jornada esportiva, e lá foi dois jogos, só não firmou a tarde, tá certo? Lá foi puxado, mesmo assim, estou aqui na hora, mostrando aqui, o que a galera gosta, que é futebol, aí a marcação Luziano, é a falta em cima do Matheus, e a falta existiu, Matheus, a falta existiu, até porque o Duda, visou o corpo do atacante, tabuleiro são de pulao, aí é falta, bola parada, o Loro, está passando ali, a sua experiência, para o Gogo, e passando a experiência, do Loro, para o Gogo, que tomou distância, para ir para a cobrança, aí Gogo, o que tem de pequeno, tem de grande, de habilidade com a bola, aí vai Gogo, baixinho, pequeno, mais grande, na habilidade, a bola não passa, vai marcar do marcador, aí chega novamente, chega trabalha, sobrou novamente, chegou ali, Gogo, bateu, sobrou, chegou, bateu, e é gol, gol, do Avenida Matias, Matias, no rebote do goleiro, do goleiro Danilo, rebateu, e ele, Matias, aproveitou a chance, e fez o primeiro gol, do jogo, Luzino, exatamente, batata, não conseguiu tirar essa bola, em três tentativas, na quatro, não deu, e o Matias foi lá, e guardou, batata, no toque lindo de passo ali, do jogador ali, do seringa, batata, mais conhecido como o cérebro, deu aquele tatazinho, ajeitou de calcanhar, e o bongo soltou ali, um bongo, aí com certeza, agora, está lá no placar, a equipe do Avenida, está na frente, está na frente, gol dele, Matias, 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 e teve ali outra falta, Luziano, batata, eu falei aqui, que o cérebro, e o seringa, na verdade, que tem alguma maçã, batata, a equipe do Avenida, está na grande final, do campeonato luzilandense, da categoria principal, e nos bastidores saiu, se o treinador, não tiver bons resultados, nesse campeonato, pode perder o cargo, aí a bola veio no dezinho, dezinho com ele, Carlos Assis, chegou, trabalhou, apito, os árbitros, pela última vez, apontando para o ciclo central, final da etapa inicial, e nos últimos minutos, foi na ele, foi na ele, ele, Matias do Avenida, fazendo, um a zero, Avenida Luziano, exatamente, batata, gol, 28 minutos, do primeiro tempo, está aberto o marcador, está aberto, São Raimundo Pautão, organização do nosso parceiro, Samuel e família, a família de Ambroso, é Ambroso pai, é Ambroso filho, é Ambroso neto, é Ambroso que não termina mais, e vem aí o Ambroso bisneto, rapaz, segundo aí nosso parceiro, Samuel Batata, com você garoto, ok Luciano, ok Vossardão, estamos de volta, autoriza o órbito, e já mexe na bola, a equipe do Teresina, dizem, vem para a bola, já com o domínio de bola, já passou toda a linha divisória, do campo com ele, Marcelinho, botou para Marcelo, aí Marcelo, é que tem o domínio de bola, pelo lado direito do campo, devolveu para Marcelinho, Marcelinho, que tem o domínio, caçando opção, aí tocou no pin, quinto dentro da área, aí tira o Miquel, chega trabalhando a bola, passa a esquerda do goleiro, o Loro, bola chutada, por ele Toró, aí Toró já com o primeiro, ameaça para o goleirão Louro, aí Louro vai ajeitar, arredonda com carinho, para devolver para o jogo, para você torcedor brasileiro, aí vai o Louro, já vai devolver a bola para o jogo, é os primeiros movimentos, da etapa final, aí já bota chega com ele, Duda, Duda subiu na bola, sobrou para ele, Carlos Aziz, não conseguiu o domínio de bola, Luciano, é ele não teve ali o domínio da bola, atrapalhando o Dodoga, não é Batata, que até se zangou, e saiu ele um monte de palavrão ali, com o seu parceiro, Carlos Aziz, coisa que acontece, dentro de campo Batata, sai aí, com você, aí Toró, que teu domínio chega, trabalha, botou para ele, perigate, 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 tocou errado, sobrou, aí sobrou para o ataque, também ele batiz, não levou êxito na jogada, aí sobrou lá do lado direito, chega trabalhando, tirando de qualquer maneira, para onde é, para o nariz Luziano? Chantou, chitou lá em cima do gol, Batata, ali fica difícil ali, para o trabalho dos bandolos, Batata, mas segue aí, o placar de 1x0, para a equipe da Avenida, em nome de Prefeitura Municipal de Luzilândia, agora, é trabalho, aí a bola pingando, subiu, de cabeça nas mãos do goleiro Loro, aí Loro subiu, para a bola, subiu, aí a bola dele, Denis chega, trabalha, a bola sobrou para ele, lá do outro lado do campo, na canhotinha, vem a equipe da Avenida, aí vai com ele, o gol, agora Danilo, foi de cabeça, o Danilo, aí é jogo jogado, está valendo, está valendo, classificação, está valendo, classificação, aí vem para a bola, vem para a bola, vem com ele, conquiste o domínio de bola, careca a bola para ali, de fundo, vai fazer o cruzamento, aí vem com ele Danilo, aí Danilo anda brigando pela bola, aí sai numa boa, na perna direita, que é a bola dele, o goleiro é o Danilo, aí já tem o domínio, bota para ele, periguete, periguete, botou em direção do ataque, vem com ele, bazuca, aí bazuca subiu na bola, vem com ele agora, cedeu ali, o tiro de canta, a favor da equipe, é, a favor da equipe, o Terezinha Medina Batata, aí vai a bola, foi para a bola, lá pinga do dentro da área, essa aqui é a minha direita, dia 14 de janeiro, do ano 2024, vem aí a abertura do tradicional campeonato, em Pedra Branca, um dos maiores campeonatos, da nossa região, do nosso futebol, Amador, 14 de janeiro, aí a Fibal, que está na grande abertura, a Fibal e, Vila Real, Vila Real, que vão fazer a abertura, Vila Real da região de Jocamax, do Jocamax, Carnaubinha, para ser mais exato, da Carnaubinha, povoado ali, da cidade de Jocamax, comandado ali pelo, pelos Cabeção, ele que é o Samuel, né, é, os Cabeção, o filho do ex-vereador da cidade de Jocamax, são meio intrigueiros, coisa e tal, gostam de recorrer, mas estão ali no paro, juntamente, contra a equipe da Fibal, atual campeão, ali no povoado, Pedra Branca, tem dia, data e hora marcada, no dia 14 de janeiro, 2024, lá no povoado, Pedra Branca, a Fibal e Vila Real, Batata, Luciano, gostei do trabalho, daquela decisão, aí chegou, bateu, passa ali, errou, gobo, aí bota no peito, na grama, já tem o domínio de bola, vem com ele, aí Dodoga, chegou, trabalhou, aí vem com ele, recebe a bola com ele, Marcelinho, Marcelinho, botou para o lado direito do campo, para ele, que é Piriguete, 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 aí vem com ele, agora Samuel, Samuel, que é o domínio de bola, devolveu para Piriguete, que tem o domínio, próximo ali, lateral do campo, ainda Piriguete, está jogando fácil, Piriguete, aí chega, rá, fica rá, o defensor com ele, seringa, ó, eu falava aqui, Luziano, o Aldax, JP, fez um trabalho, da grande decisão, da Copa, Cidade, eu fui ver, depois as imagens, Luziano, trabalha de qualidade, tá de parabéns, garotinho, aí vem para a bola, vem para a boa, já tem o trabalho, chega trabalhando a bola, vem para a bola, com ele, Marcelinho, Marcelinho, que tem o domínio de bola, aí chega, virou, virou para o lado esquerdo do campo, vem com ele, tirando o Carlos, aí chega trabalhando a bola, saiu, mais um arremesso, Luziano, mais um arremesso lateral, Batata, Batata realmente, o Arnaldo trabalha muito bem, como você também, olhar as imagens feitas por ele, né, ali na grande final da 8ª Copa Cidade, que foi um sucesso, obrigado, até abriu aqui o sorriso, o meu primo pelado, tão sucesso foi ali, a 8ª Copa Cidade, um dos maiores campeonatos 28 da cidade de Lusilândia, tradicional, porque ele termina ali, dentro dos festejos, dia da Padroeira Santa Luzia, e esse ano não foi diferente, uma multidão, uma multidão, ao redor da Arena Cajueirão, Batata. Ok, Luziano, aqui você é torcedor brasileiro, acompanhando as emoções do futebol, aqui no povoado, o senhor Raimundo, que é o papo do jogo, a bola saiu lá do outro lado, do campo chega trabalhando, a bola tem pressa, botando no jogo, chega trabalhando, vem com ele, Bazuca, aí Bazuca foi pra bola, só o melhor ficar com tiro de merda, aí tem pressa, a equipe do Avenida, só o goleirão louro, do lado direito do campo, pra ele, que é Dodoga, Dodoga, já tá, tocando a bola pra ele, que é Gongo, aí Gongo, bom de bola na marcação, de novo pra Dodoga, Dodoga na marcação, chega trabalhando, careca a bola, pra ele de fundo, aí careca na bola, chega, tira Marcelinho, aí sobra pra cá, os Assis, Carlos Assis, que tem o domínio de bola, na marcação dele, tem ele, quer, o taró, aí chega trabalhando, vem com ele, Miquel, aí Miquel, brigando pela bola, pra equipe do Avenida, começa com o goleirão louro, louro tranquilo, Luziano, é tranquilo, é, agasalhou ali, é dono de batata, mais o atacante, e aí se não me engano, camisa número 15, o Denis, se não me engano, chegou ali, pra atrapalhar a vida do louro, batata, ó, a ganhadora da camisa, que o louro trouxe, foi aqui a Gilmare, tá certo, a ganhadora da camisa aí, que o louro, trouxe aí, da competição, da futsal, Luziano, exatamente, Gilmare, que ali, da região, do povo Adestrima, mas tem o seu umbigo, é, é, implantado aqui, na Vaza Redonda, aí, ok, Luciano, ok, você, torcedor, acompanhando as emoções do futebol, aqui é no pique de moleque doido, do jeito que a galera gosta, aglomados por futebol, vai autorizar o árbitro, pedindo mais alguém ali, pra ficar no local certo, da barreira, Luziano, exatamente, batata, ele tá ali, apitando ali, o árbitro do lado, né, o goleiro louro, tá conversando com a sua barreira, né, é uma falta, é uma falta frontal, uma ótima oportunidade, tá lá o Marcelino, o Samuel, e também o camisa número 9, o Marcelo, batata, aí, mais uma vez, um abraço pra você, da Vaza Redonda, aquele abraço, o Senado for voado, o Angelinho juntos e misturado, com a galera, foi Samuel, não passa da barreira, aí sobrou novamente, pelo lado direito do campo, o seu que trabalhou, chegou ali, mas com falta, com falta, com falta, segundo o seu árbitro, do outro lado do campo, Luziano, realmente, batata, na verdade, se atrapalhou, se atrapalhou ali, o Samuel, juntamente com o Marcelino, batata, e o, o atacante da equipe, do Avenida, foi jogo perigoso, apitou ali, o árbitro, Matos Pettico, tá dizendo ali, onde é a barreira, sete metros de distância, tá a bola parada, batata. Aí, com certeza, mais um abraço aí, pro nosso grande amigo, um dos colaboradores, do nosso futebol amador, Dunga Framulti Marcas, valeu, garotinho, aí a bola vem viajando, viajando, subiu, com ele tirando de qualquer maneira, ó, a nova camisa, do São Paulo Futebol Clube, com seu novo patrocinador, na hora que tiver, à disposição, eu vou lá, na loja, do nosso amigo Dunga, já vou pegar um pra mim, né, o Dunga já traz logo, com aquela camisa do ano, Luziano, ou seja, com o novo patrocinador, Luziano. É, Batata, se você quer encomendar, a camisa do seu time, de coração, ou do seu time, que você admira, pode falar, aí, ali na Fama de Marcas, né, no bairro Cajueirão, e falar com o Dunga, que ele traz, um é pesado, Batata. Aí, com certeza, é sempre ele colaborando com o futebol, você pode ver em várias equipes, Luziano, tem aí, o, o, o slogan da, da empresa, Framulti Marcas, inclusive, a equipe do Avenida, tá aí, tá aí, vai pra lá, exatamente, um dos patrocinadores, tá aqui na blu, na camisa, exatamente, Batata, um dos maiores incentivadores do nosso futebol, amador da cidade de Luzinândia, que é o nosso parceiro Dunga, da Framulti Marcas, quero aproveitar aqui, pedir para o Ambroso Neto, mandar aqui uma água para nós, aí, vai para a bola, vai para a boa, aí, já vai para a cobrança da falta, bola parada, bola vai viajando, jogando e saída, foi Ligongo, recuperando a bola, sobrou, ainda, Samoa, brigando pela bola, chegou, trabalhou, mas o árbitro marcou a falta, nós fazendo a propaganda da Framulti Marcas, e não demos o endereço, aí, fica difícil, fica localizado, na rua Maria das Graças, ao lado do, vai voltar para o jogo, tá tudo bem ali, com a tela, tá pisando assim, aquele movimento, que o jogador faz, Batata pisando ali no solo, tá tudo bem, com o jogador, bazuco da equipe da Avenida, Batata, acredito eu, que o Eduardo, da partida, tenha parado o cronômetro, que faz parte, é do protocolo de arbitragem, para dar o cronômetro, como você garoto, aí, a bola, sondada ali, chega, trabalhou a bola, ficou ali dentro da grande área, vem a equipe do Teresina, diz, já em campo, Luciano, aí, vem para a bola, vem para a bola, brigando pela bola, chega, trabalhou a bola, vem com ele, de qualquer maneira, vem com ele, Toró, aí, Toró, que tem o domínio, é da bola pela porta direita, do campo, com o domínio, chega, trabalhou, Toró, empurrou, 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 mas o Toró, não caiu, Luziano, daqui eu vi, Batata, o Matias, camisa número 9, empurrou sem vergonha nenhuma, ali, o Toró da equipe, é, fez, a equipe, do treinador, Fabi, tem a oportunidade, de levantar essa bola na área, para ver, se algum dos seus companheiros, venha, cabecear, Batata, eu sei que eu estava com o rotado, e soltar a garganta, era naquela grande final, lá na Copa Cidade, é, é, jogo bom foi aquele, Luciano, ali eu me dava bem, eu fazia o que eu não sabia, Luciano, eu inventava na hora, aí vem para a bola, já tem Luciano, sobrou, 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 passa, passa, direita do goleiro, jogo bom é que dá emoção, Luciano, não, é verdade, Batata, jogo bom que tem que se levar emoção, e agora, o camisa número 20, Luciano, que veio diretamente da cidade do interior paulista, para essa grande abertura, Batata chutou a bola, pegou muito mal na bola, na verdade, na tentativa, o Toró cabeceou também, cabeceou errado, Batata. Ok, Luciano, ok, você torcedor acompanhando as emoções do futebol, quem sabe na decisão aqui, dia 31, na grande decisão aqui, pode estar a equipe do Juventus, aqui, quem sabe o Juventus na decisão, é, aí eu vou ficar concentrado, é, 10 das 7 horas da manhã, aí vem para a bola, vem para a boa, não tirando os méritos das outras equipes, que são todas, muito bem, é, muito bem, é, fortalecido, muito bem, montadas para essa competição, que é de tradição, aí chega com ele o Louro, o Louro, já tirando a bola de qualquer maneira, aí o Louro da equipe, do, do, Avenida, aí chega, trabalha a bola, foi no Louro, aí botou a bola do jeito que ele gosta, para ele, o Gongo, botando o peito na grama, chegou, trabalhou a bola, chega na hora, acertar, quase que o Gongo faz um golaço, no Luciano, Batata, mais uma vez, o Gongo chegou, chegou com o perigo, na cobrança da bola, é, o peito ali, a defesa ali, o Duda, né, é lógico, que os meninos, é, reclamaram o Batata, mas, como hábito, eu vi aqui, que o Duda realmente, estava com o braço, colado no corpo, e isso não caracteriza, penalidade máxima, Batata. Ok, você, Luciano, vem, o Louro, devolvendo a bola para o jogo, chega trabalhando, passa aqui por cima do Gongo, Gongo subiu no segundo andar, mas não achou a redonda, aí vai Danilo, Danilo, vai para a cobrança do tiro de meta, devolvendo a bola para o jogo, o Danilo, já devolveu, em direção do ataque, e chega, corta Marcelo, Marcelão, Marcelão, fez o corte, aí chegou ali, brigando pela bola, o Marcelo brigou pela bola, Luciano, mas atrás dele, estava o zagueiro, do Avenida, e o Marcelo não conseguiu, êxito na jogada, aí vem para a bola, vem para a bola, já jogado em direção do ataque, vem trabalhando com ele, que é Danilo, de goleiro, para goleiro, e o goleiro, o Louro, o Triscola, Luciano, e essa bola se entrava na bola, até porque a bola estava em jogo, Batata, não era tiro de meta, foi esperto ali, o goleiro, o goleiro Louro, deu aí aquele totózinho, ele amou na bola, e cedeu ali, o escanteio, jogada perigosa, bola que veio de goleiro, para goleiro, Batata. Aí vai para a cobrança, a bola vai viajando, viajando, o Carlos Assis, deu aquele totózinho, novamente lá do outro lado do campo, mais uma bola parada, que favoreça a equipe do Teresina, de chama para o Luziano. Batata, a equipe do Teresina, diz que não pode ver, está na hora de ser, mais agressivo, dentro de campo, Batata, está perdendo o blocadinho a zero, o tempo está passando, tem que ter mais ousadia, do meio de campo, até o seu ataque, Batata. Eu tenho informação, que a equipe do Teresina, diz que, teve aí, dois, baita desfalco, Luziano, não está aqui hoje, fora para outra, competição, em uma semifinal, Luziano, aí vem com ele, vem com ele, vem com a bola, a bola vem no desvio, ficou ali, o árbitro marcou, e tem um corpo, estendido no chão, Luziano. A jogada anterior, Batata, sobrou ali no pezinho, ali do pé de água. Para cima da arbitragem, não levou êxito, aí chegou a trabalhar a bola, viajando, diz que jogador é maledro, mas malandro é urubu, aqui vou sem gasolina, não é, Luziano? É? Não, Batata, só me malandrar, mas o árbitro não vai, não é malandragem de jogador, não, Luziano, não gasei no colo, não. Mas quando o jogador está no chão, Batata, ele tem que usar o bom senso, para o jogo, saber que realmente, se está acontecendo alguma coisa, com o atleta, se não, ele faz a dar o atrésimo, né, aumenta ali alguns minutos, quando terminar o tempo regulamentar. Lembrando que, a malandragem, está ali no DNA, do jogador brasileiro, infelizmente. Aí vem para a bola, foi o goleiro Louro, devolvendo para o jogo, chega trabalhando, sobrou, vem com ele Marcelinho, aí Marcelinho, botou para Marcos, Marcos, vai para o jogo, aqui já com domínio de bola, minha direita, arremesso manual, arremesso manual, aí já botado a bola para o jogo, vem com o gol, que tem o domínio de bola, botou a bola no tititinho, bafafá, meia da confusão das águas, vem com ele, totó, de cabeça dele, toda, aí chegou trabalhando, bola, botou na mão do goleiro Danilo, aí Danilo, já devolveu para o jogo, tem pressa, tem pressa, Marcelo, passa por cima da meta do goleiro Louro, 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 que ainda Lusiano, já está com o passaporte, para uma decisão, Lusiano, é lá no estádio, é no do Marcos, Batata, Batata só lembrando, que o vencedor do jogo de hoje, pega o vencedor do jogo de amanhã, entre as equipes do Angeli, versus a Seca, ali do povoado, 87 e Denobs, ou seja, vencedor do jogo 1, pega o 2, o 3, pega o 4, o 5, o 6, o 7, pega o 8, Batata, esse elaborador aí, dessa, dessa tabela, regulamento, foi o Pelado, Lusiano, aí vem com ele, Toró, aí já tem o domínio de bola, sobra para cá, os acescalos, assim que tem o domínio de bola, tem todo o corredor do campo, pelo lado direito, com ele, que é o, que é o Gongo, aí Gongo, aí chega, saiu, da marcação, de Toró, aí Gongo, quer pegar a bola lá do lado esquerdo, sobra para ele, seriga, seriga, que tem o domínio de bola, sobra para ele, novamente com o Gongo, na canhota, Marcelinho, aí Marcelinho, na canhota, bordebol habilidoso, aí chegou, aí deu a cabeça, botou para lá, está aqui, chegou, trabalhou, tira a zaga, tira o Dodoga, tirou o Dodoga na hora certa, Lusiano, na hora certa, estava ali o Dodoga, um dos melhores jogadores, dessa equipe, Batata, tem muito futuro pela frente, jogador, gosta muito do futebol dele, estava ali, tirou aquele corte, que seria o gol de empate, foi para cima agora, o Teresina, Batata, tem que se animar, e buscar o jogo, pelo menos um gol de empate, porque se permitir, se persistir, esse placar de 1 a 0, dá o adeus, ao campeonato, ainda na grande abertura, lembrando que o Teresina, dizem, é o atual vice-campeão, dessa competição, perdendo o título, exatamente, para a equipe da Avenida, no ano de 2022, Batata. Com certeza, Lusiano, estamos trabalhando, em nome de secretaria municipal, de esporte, secretário, Júnior Portela, subsecretário, Alves Neto, em nome da prefeita, Fernanda Marques, vice-prefeito, Oliveirinho, aí vai Loro, já botou a bola para o jogo, vem Gogo, 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 vem com ele, Duda, bola por cima, só dá Duda, Luciano, tem que botar embaixo, no pé do baixinho, Gogo, olha, Batata, Duda é um bom, vai para a bola, para a cobrança do escanteio, aí chega, trabalha a bola, a bola, vai viajando, viajando, chega ali o desvio de Carlos Assis, aí Gogo, bateu do jeito que ele gosta, e bateu com o Raim, vai ver o desvio, mas vai, vem, vem o desvio no caminho, da trajetória da bola, Luciano, é verdade Batata, já reiniciou Batata, está ali quase, que o Miqués faz um gol, mas segundo ele, foi foto do zagueirão, Miqués, em cima do goleiro Danilo, Batata, agora tem dois baita, sem travante, a equipe do Teresina, tem Marcos, e tem ele, o Marcelo, se limpa, chutada, trabalha para o goleiro, aí vai para cima, vai para a bola, já tem outro menino de bola, vem para a bola, chega na marcação, joga de sete, chega o trabalho, errou, errou, perdeu, perdeu na hora certa, Luziano, no quique da bola, o Matias perdeu, o time da bola, Matias perdeu, um gol feito, garotinho, Batata, e se ele não se atrapalha, com o quique da bola, até porque o chão está um pouco duro, na verdade, na consequência da jogada, o Vitor pegou ali o Danilo, sem querer, é lógico, mas está tudo bem com o atleta, valeu você, torcedor brasileiro, acompanhando as emoções do futebol, chegou, trabalhou vendo aquele ping-pongue, dentro da grande área, sobra para ele, vai para a cobrança com ele, aí o Luciano, aí vai para a cobrança, Luciano jogou para Marcos, é o Tessino, peda-trame, Louro, 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 salvou, salvou o Louro, Luciano, salvou, salvou, o Batata evitou ali, o que seria o gol, o empate, mas cedeu ali, o tiro de canto, está lá o camisão, era o 21, Luciano, Batata, a pressão da equipe do Terezino, está acontecendo, o gol está ficando maduro, aí já vai para a cobrança do tiro, o empate do preocupado, por baixo, o Dondoga fez o corte, por baixo, aí cobrança do arremesso manual, vai Marcelinho, aí Marcelinho, vai jogar lá no meio da confusão, tem Marcos, tem Marcos, tem Marcelo, aí sobrou, aí vem equipe do Avenida, com o domínio de bola, já fez o corte, vem para a bola, vem Luciano, aí Luciano abrindo as asas para a marcação, aí está Luciano, carregando a bola, aí subiu o primeiro marcador, tirou lá, bola, sai o arremesso manual, vai o arremesso manual no jogo, já passando da metade da etapa final, se terminasse a equipe do Teresina, dá adeus a competição, aí já vai para a bola, é jogo valendo o ponto, é jogo valendo, classificação, Luciano, valendo classificação, exatamente essa colocação que você falou, Batata, por isso que a equipe, o treinador Fabinho, se espetou um pouco, como eu falei, tem que ser mais agressivo, dentro das quatro linhas, até porque, esse resultado, de placar de 1 a 0 para o adversário, não dá garantia para a equipe do Teresina, e desse jeito, dá adeus aí, a competição, Batata, aí com você, torcedor brasileiro, vem cá, Luz Assis, na marcação dele, Tietoró, cerveja gelada, lá do outro lado do campo, ali com o palmeirense, cerveja gelada, também lá com o nosso amigo, Francinho, da Pax União, amigos, nas horas difíceis, Pax União, sempre localizado, ali na Praça João José Filho, no coração de Luzilândia, aí vem para a bola, vem para a boca, até eu tomei, na remessa manual, Luziano, a equipe do Teresina, cresceu no jogo, Luziano. É, Batata, tem que crescer bem, Batata, está vindo ali o adversário, vencido pelo placar de 1 a 0, além de uma boa equipe, o Avenida, o Teresina tem aí, um relógio, como adversário, Batata, pênalti, essa é a panorama do jogo, isso é o que tem que fazer, a equipe do Teresina, Batata. Aí com certeza, Luciano, eu falando em Francinho, da Pax União, está ali ao lado da sua esposa, que era locutora, na época da Rádio Digital FM, né? Tem uma voz sensacional, a esposa do nosso amigo, Francinho da Pax União, na época da Rádio Digital FM, valeu, abraço da nossa equipe esportiva, Luciano. Batata, o nome dela é Luziano, que é minha xarapia, a Luziana. Aí valeu, Luciano, sarado Luciano, Luciano e Luciano. Aí vem a bola viva no jogo, vem com ele, vem com ele, já tem a domina de bola, sobrou pra ele, vem a equipe do Teresina, do domina de bola, chegou por trás, pegando o árbitro, marcou, marcou a falta, Luciano. Realmente a falta existiu, Batata, me parece que ela está ali, mostrando ali o pessoal, mas que é o professor Chico, rapaz. É, locutor, professor Chico, professor Chico da Candinha, um abraço, rapaz, ali só tem gente boa, falando em locutor, tem um homem e uma mulher, duas baita voz da nossa região, hein, Luziano? Exatamente, professor Chico, ali da Super Vale FM, da Rádio da 940 FM, tem muita história na rádio, duas vozes bonitas, como você falou, Batata. Várias rádios que o professor Chico já mostrou seus talentos, um grande profissional na comunicação do nosso município de Luzilândia. Valeu, professor Chico, aquele abraço, estamos juntos e misturados com a galera. E a bola rolando, rolando, continua a zero para a equipe do Avenida, sendo assim, Teresina Dizio, dá adeus, Luciano. Exatamente, agora o Marcelinho chutou a bola lá na casa do Chagassoinho, rapaz. Aí a bola vem para o jogo novamente, através do goleirão, ele quer o Louro. Aí Louro, ali da cidade de Luzilândia, do bairro Coroa. Aí Louro que vem diretamente do DF. Aí chega, bota a bola para o jogo, vem Luciano, Luciano recuperando a bola para a equipe do Teresina Dizio. Está no prejuízo, é valente, vai busca do empate, vai vir a equipe do Teresina, já bota a bola lá no bico da grande área, chega trabalhando em busca dele, Calma, Luciano ficou no chão, ficou no chão, e o árbitro marcou, 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 marcou a foto em cima dele, do Marcelão Luzilândia. É, segundo o árbitro marcou ali, batado o Marcelo, veio ali a bola do Maurício, ele foi tentar dominar a bola, segundo o árbitro ali, o zagueiro pegou. De bola parada para a equipe do Teresina Dizio, quem sabe de bola parada sai o gol do empate, o gol que está sendo necessário, sendo obrigatório esse gol da equipe do Teresina. 2, 3, 4, na barreira, praticamente o time todo, Muziano. É verdade, batado, fechando ali, o Samos, a barreira dizendo, vocês ficam aqui e não vão dar espaço, não vão pular, não vão abrir. Quem sabe de bola parada, já está autorizado, na canhota, Marcelinho, toma a distância, Marcelinho, batendo a posição da barreira, a bola chegou, ele tirou, a bola quase passa para dentro da rede, quase, quase, no pé da trame, lá tinha um pé, abençoado, Muziano. Mais uma vez, batata, camisa número 20, o menino Bodoga, tirando ali, no susto, na vontade, na garra, o que seria o gol de empate da equipe do Teresina Dizio, batata. E o pé de anjo, Dodoga, Dodoga pé de anjo, esse aí é abençoado, aí foi Gogo, Gogo, baixinho, danadinho, aí chegou, chegou chegando, a zaga tirando, o Gogo ia para ela, Luciano. Eu quero fazer aqui uma correção, o chamei foi Bodoga, é Dodoga, Bodoga é aquele cachorro, que era um monte de couro na cara, é Dodoga, o camisa número 20, o menino bom de bola da equipe, do Avenida Batata. Um pé de anjo, Dodoga, aí vem para a bola, atirou com ele, Luciano, tirando ali, de qualquer maneira, aí vem para a bola, vem para a boa, já tem o domínio de bola, aí você acompanhando as emoções do futebol, aqui no povo lá do São Raimundo, que é o palco do jogo, aí já botando a bola no bico da frente, chegou, ele trabalhou, vem até o bem, goleiro, louro, 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 sensacional, o goleirão louro, que pulo, que pulo, que pulo, que pulo, o majestoso do louro, Luciano. Na verdade, Batata, ele se jogou nessa bola, porque ele tentou socar essa bola, quando ele soou a bola, pegou nas costas do Marcelo, ele entrou no Batata, ele saltou para salvar, e evitando ali o gol de empate, e cedeu ali o tiro de canto, a favor da equipe adversária, na verdade, quase que o louro entrega a rapadura, Batata. Aí foi com o Luciano, chegou louro mais uma vez, tirando a bola da meta de perigo, aí Gogo chegou, e espanou para onde apontou o nariz, aqui é assim, é no pique de moleque doido, do jeito que a galera gosta, a galera gosta de torcer, a galera gosta de vibrar, e a equipe do Avenida está na frente, no placar, botando o peito na grama, tem o domínio de bola, o senhor trabalhou pelo centro central, aí vai para o contra-ataque, a equipe do Avenida já foi desarmado, aí vem com ele o menino Samuel, brigando pela bola, é valente, vai em busca, ainda é Samuel, e o árbitro para é Luciano, parou já cobrado o arrebêncio lateral, por favor da equipe do Teresina, Batata. Aí vem o goleiro louro, se jogou na bola louro, é jogo jogado, é jogo de decisivo, decisivo, decisivo. Agora eu te pergunto, Batata, por que que o Marcelinho, que tem um bom domínio de bola, chuta muito bem, por que que ele não mata essa bola, levanta a cabeça, olha para onde vai chutar, Batata, é a segunda vez consecutiva, que ele tenta e pega muito mal na bola, Batata. Está gostando do jogo, está gostando do jogo, você torcedor brasileiro, que gosta de emoção, que gosta de futebol, aí vem o garoto Dodonga, o pé de anjo, aí chega, trabalha, vem para a bola, saiu do primeiro, do segundo marcador, Dodonga com sua raça, aí chega, sobrou pelo lado direito, aí da equipe do Avenida, com o domínio de bola, chega trabalhando, o primeiro marcador, sobrou pelo lado direito, é o baixo do Donga, aí Donga, chegou, na perna direita, bateu, bateu Danilo, Danilo, Danilo fez a defesa, Danilo agora fez uma bela defesa, Luziano. E saiu bem na foto do Danilo, Batata, belíssima defesa, evitando ali, no chute do Menino Jardison, da equipe da Avenida. Agora o Menino Dodoga, Batata, está faltando, ele se manda, e ombro, aquele jogo de cintura, na hora de dividir a bola, principalmente ali, ombro com o ombro, Batata, mas é uma boa jogada, o Menino Dodoga, Batata. Aí vai para a cobrança, tu tiro de canto, jogada ensanhada, vem com ele, seringa, 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 aí seringa devolveu para a Gongo, tá ali no tititi, no bafafá, bem próximo, Luiz Clanteio, aí já tem o domínio de bola, foi Samuel, não conseguiu sair jogando o Samuel, mas pela belíssima jogada, evitando a saída de bola, do zagueiro da equipe, do Terezinha, Batata. Aí a bola passa, foi louro, louro, deu um tapa na redonda, o relógio está passando, os minutos e segundos, é inimigo da equipe do Terezinha, o relógio é inimigo do Terezinha, a equipe do Avenida está lá, já com o seu gol marcado no placar, não tem nada a ver, com quem está perdendo o jogo, o cego trabalha, vem para a bola, aí tira com ele, tirou Dodoga, a bola sobrou para ele, que é Gongo, aí Gongo, monte de bola, aí já tem o domínio, não conseguiu o domínio de bola, o Gongo, aí vai com ele, já botou a bola devolvendo para o jogo, o Terezinha, quem sabe agora o gol do empate, puxou para a perna direita, aí puxou para a esquerda, mas aí o árbitro está marcando o que o Luciano, é isso que eu tenho Batata, bola, está pedindo bola ali o jogador, Batata agora aí o árbitro Eduardo levantou a mão aí, dando três minutos de acréscimo Batata, os três minutos que se resta, os três minutos que se resta de jogo, o jogo trabalhou e Marcelo bateu, 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 passa a frente do gol do louro, Luciano, realmente Batata é o Marcelo Batata, não acreditava que essa bola ia chegar, até ele, a bola espirrou, pegou no pé do matador, mas ele pegou muito mal na bola, agora o que me chamou a atenção, foi a saída de bola do goleiro louro, toda vez que ele saia, saia socando, com firmeza, dando ali aquela atenção à bola, e dando ali a consequência à jogada, da equipe do Avenida, que segue vencendo para cá, de um a zero Batata, aí a bola vai devolvida para o jogo, vem com ele Samuel, fez o corte, vai para o ataque, os minutos dos acréscimos dos árbitros, o tempo regulamentar, já foi galera, estamos por conta dos árbitros dessa partida, o senhor Eduardo, também o senhor Marcos, aí vai para a bola, ele quer o louro, aí louro, já devolveu a gordinha para o jogo, chegou, trabalhou, subiu de cabeça, o defensor do Terezina, a bola está sendo lá do lado direito, do que para botar no peito na grama, é a equipe do Terezina, botou do lado no meio da confusão, passa a bola viajando, por todo o mundo lusiano, o pensamento foi bom, a bola foi muito, o Maurício derou-se amanhã, só lembrando uma tarde, que a segunda rodada é o seguinte, amanhã, portanto, segunda-feira tem Angeli versus As Secas, na terça-feira tem Nacional versus Juventudes, na quarta-feira tem Ideal e Aliança, quinta-feira, Porto Formoso e Bela Vista, e para fechar a primeira fase, tem Juventus e Nova Esperança, na próxima sexta-feira, Batata, essas são as próximas rodadas, do décimo primeiro torneio Fute 8, aqui no povoado São Raimundo Portão, Batata, a final quando lusiano, a final sempre é no dia 31, Batata, dia da virada para o novo ano, nós encerrando nossos compromissos com o nosso futebol, amado, aí vem para a bola, vem para a bola, vem para a bola, já tem o rebote de bola com ele, Carlos Assis, aí chega Dumbo, aí com ele Duda, sobrenomamente pelo ciclo central, aí rouba a bola, a equipe do Teresina Dizu, pela ponta direita, vem na marcação, ali bem próximo, nosso amigo ali, o nosso amigo, o Arnaldo, aí a bola sobrou, botou lá no meio da confusão, vem a zaga, vem a zaga, a zaga está ligada, a zaga do Avenida Lusiano, uma zaga bem sólida, dentro de campo, Batata, essa é a verdade, uma zaga bem sólida, dentro de campo, Batata. Aí a bola vem na hora certa, no cruzamento, vem na trajetória, passando por todo mundo, ó, o Pelado está aqui pegando também, tudo de primeira, caso saia a gol, vai ficar aí com certeza, registrado, como lá também, no nosso amigo, Arnaldo, estamos nos últimos minutos, dos acréscimos, aí, perdeu a bola, quem sabe agora, quem sabe, chegou, trabalhou, perdeu a oportunidade, que oportunidade, Lusiano, Batata, na hora que o Marcos, ia chutar a bola, ele perdeu ali, o pé de apoio, ele escorregou, mas era um passe, açucarado, que veio ali do Marcelo, que limpou, e botou só por mata, mas na hora, de se posicionar, para executar o sul, de Batata, o Marcos, equilibrou o pé de apoio, e caiu, perdendo ali, é desperdiçando, uma boa subida, Batata. Pintos, Pintos, pela última vez, 1 a 0, gol marcado por ele, ainda na etapa inicial, nos últimos minutos, da etapa inicial,